Por vezes vida é foda, nada nunca pode fazer A não ser vive nos próprios, vida é longe de ódio Tudo despercurso, cuidado, todo pouco nem a mano, eite de copo Mesmo com o olho aberto, nunca pode descuidar Nem gabadona presente, não enche nada, uma caminha pra frente Hoje em dia não tem que lançar moeda pra não dar sorte Longe de caminho forte, psicologicamente forte Luta gira sul ou norte, foda-se Na gueto, boca feira, está morto, cedo de odiar, não é merda outra vez Vida está na volta, nisso que até percebe Aquilo que não desejamos, até bem cabo a conheço Checando, não sei de cada vez mais velhoso Não serve o direito de qualquer regras Nunca se a cuidar e por alimentar, nem quebrar regras Não se a mamar, se a comida não tenta, serve o direito Tenho aqui em mim, nunca café no efeito de ninguém Pra ter aquilo que eu tenho hoje, nem aquilo que me é Por ser alguém Vida assim sempre jota boy, movimento assim Se você não tem que aceitar, você que não está fuzzy Na gueto, nada, café de movimento Não fuzzy, que não gosta, você está hoje É movimento, você que está dando Se você está falha, mãe do amigo, monstro Cuidado é pouco, pouco, pouco Na gueto, você está tentando ser Não se acima, você está me a passar Mas que tudo alguém, você matou, cuidado é pouco, pouco Indemíquos, comérdios e babôs Mas você matou, cuidado é pouco, pouco Chupetas que bucou por na boca Mas você matou, cuidado é pouco, pouco, pouco Pouco, pouco, pouco Crime catabrinquente é uma prova disso Há anos perdido na cadeia que tranta ele vi a Combo de minhas família Me preferia andar feia, que se adentro cadeia ta perdo fé Tudo cuidado é pouco, só pouco, pouco Problemas pode ser pânico ou trágico Depende daquilo que busca, salto ou tráfico Mas tudo cuidado é troco, cuidado pro troco Deus pode se agrade, ta cuiditamente a dar um outro rumo Mesmo acompanhado por bebidas e fumo Que ta por resisto, boca fede Que minha vida ta continua difícil e despercebe Mas caminho é destino e é só traçado Com espírito de desgraçado, hoje ele vive livre na street É que a pisadeira que não até vive É uma cura de vida, fica ta brinca mas ta liquida Costa cada vez mais sujo, com o corpo do homem, com a mente do porco Onde que costa, fica ta se sujo, for das Se você ta fala mais de um amigo, mas você é maturo de cuidar é pouco, pouco, pouco Não é quieto, você ta tenta ser mais que tudo alguém Você é maturo de cuidar é pouco, pouco, pouco Indimigo, esconde o rival, vamos você é maturo de cuidar é pouco, pouco Se você ta falando mais de um amigo, mas você é maturo de cuidar é pouco, pouco, pouco Se você ta falando mais de um amigo, mas você é maturo de cuidar é pouco, pouco Se você ta falando mais de um amigo, mas você é maturo de cuidar é pouco, pouco, pouco Indimigo, esconde o rival, vamos você é maturo de cuidar é pouco, pouco, pouco Indimigo, esconde o rival, pra passar no meu amigo, mas você é maturo de cuidar é pouco, pouco Indimigo, esconde o rival, vamos você é maturo de cuidar é pouco, pouco Bota continua assim, nós também toca em mim nos 15 compras Respeta sempre o meu próximo, descurita sempre que esse que o guache é meu livre Respeta, respeta tudo o ser humano que sai no meu próximo Demanga próprio se came a mano eu leu O livro que tem firmado, você é meu nome está tu Yeprope Salre Peace Peace